Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime. Manhã de sábado, sábado marcado já com uma morte, viu? Por volta das 3 horas da manhã, Alexandre de Souza Fialho, mais conhecido pela alcunha de calboizinho, 27 anos de idade, com várias passagens pela polícia, roubo, tráfico, furto. Ele foi assassinado. O seu corpo estava ali, olha, estirado em cima de uma mesa de bilhar, na rua Barão de São Nicolau. Nós viemos aqui pela parte da manhã, na Delegacia de Polícia Civil, onde nós conversamos com o delegado Gilvan Almeida. Ele vai falar sobre este caso, que já está aí, seguindo pelas investigações e a partir aí, olha, de segunda-feira, a delegada de homicídio, Raíssa Beleboni, já estará apurando tudo isso, viu? Já existem suspeitas, já tem aí, gente, algumas imagens, que seria um rapaz em uma motocicleta, que fez esses três disparos de arma de fogo, que tirou a vida aí do Alexandre, nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Vamos acompanhar a entrevista com o delegado Gilvan, que vai falar tudo, mais detalhes sobre este assunto, informações preliminares, nesta manhã de sábado. Vamos acompanhar aí. Bom dia. Nós recebemos o comunicado dessa morte, por volta de 3 horas da manhã, ocorreu na Avenida São Nicolau, esquina com a rodovia Cruaúna. As primeiras informações que chegaram seriam que o indivíduo teria sido localizado, baleado. A equipe de plantão esteve no local realizando as diligências preliminares, identificou-se, então, a vítima. A vítima se trata de Alexandre de Souza Filho, nascendo em 29 de março de 1993. A vítima é ingressa ao sistema penal, estava em liberdade provisória, bem como já havia também uma condenação por homicídios. Por homicídio em Alenquer, constatava maus antecedentes, crimes contra o patrimônio, como roubo e furto, crimes também contra a pessoa, como ameaça, a violação de homicídio. Enfim, o que nós conseguimos levantar preliminarmente, supostamente, testemunhas teriam visto a vítima andando pela rua, de posse de um terçado. No entanto, ela foi alvejada quando se encontrava deitada em cima de uma mesa de bilhar, supostamente, por um autor que conduzia uma motocicleta escura. Ele teria efetuado, então, os três disparos de arma de fogo, que levou, então, o Alexandre é óbito no local. Depois foi revisitada a remoção da necropsia, deste indivíduo, bem como a realização de local de crime. E as investigações de seguimento seguirão por conta da especializada delegacia de homicídios que assumirá aí a investigação. Nesse primeiro momento, nós não podemos ainda adiantar qual será a motivação desse crime. No entanto, com esses pré-requisitos da vítima, na análise dos círculos sociais dele, com certeza, por ter um contato com a criminalidade, pode ter vindo daí a motivação. Mas, no entanto, nós não temos elementos para apontar algo nesse sentido. O que nós temos é o fato em si que foi uma morte violenta causada pelo espalho de arma de fogo. As cápsulas, os projetos disparados foram recolhidos e isso tudo será encaminhado para a perícia. E aí, na investigação de seguimentos, certamente, ao analisar os últimos passos da vítima, se chegará a essa motivação e a possível autoria de quem tem cometido esse ato. Delegado, a gente tinha moradia fixa aqui em Santarém? Porque o pessoal falava que ele ficava muito ali pelaquela área da Coab, né? Dormia por ali também? Essa foi a informação que nos chegou nesse levantamento preliminar. Aparentemente, esse indivíduo seria de alenquer. Então, isso vai ser verificado agora pelas equipes da homicídio que poderá melhor investigar a situação quanto a questão pessoal da vítima. Claro que se analisa a vítima para se chegar ao autor que, geralmente, dentro dos crimes de homicídio, há uma relação entre o autor do fato e a vítima. Quando não se trata de um crime excepcional, onde não há uma motivação definida, geralmente faz parte do ciclo familiar, ciclo social, ciclo feminoso, enfim, isso vai ser objeto de análise pela equipe. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti